Minecraft Sobrevendo Eu fui lutar com ele em uma mina E ele caiu E vocês já sabem o que aconteceu Deixa eu colocar na dificuldade difícil E vamos jogar Achei muito ferro Muito redstone Ouro E diamante também Então O carrinho tá lá Como vocês podem ver eu fiz um caminho aqui Pra ir pra minha mina Que não fica mais ali Agora fica pra este lado aqui Sim, eu dei a volta Em vez de simplesmente Vir dali e aqui É Tem um problema nesse trilho Porque você só pode descer Subir não pode Porque a minha inteligência foi tão superior Que eu esqueci Eu esqueci simplesmente De Eu esqueci que Que eu precisava de muito mais Trilhos desse sensor E o trilho de ignição Mas Do jeito não importa Agora Já foi Então Só dá pra descer Ai 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 Não spawnou nenhum bicho ali Que sorte Olha Se aparecer um zumbi Eu vou Matá-lo Simplesmente isso Meu objetivo agora É construir um Castelo Sim, eu vou construir um castelo Eu já sobrevivi O que eu tinha que sobreviver aqui Agora é montar um castelo O problema desse castelo É que ele vai dar muito trabalho Porque é todo feito desses tijolos Como vocês sabem como se faz Preciso de pedra lisa Preciso fazer blocos E vai demorar Então o nome vai ser Minecraft Sobrevivendo Número 8, se eu não me engano Número 8 Só que vai ser construindo um castelo Parte 1 Tenho dois já tijolos Vai dar pra fazer marcações Aqui Pedra Tenho duas pedras lisas Então vou assar pedra Lá se vai meus carvões Pera aí Vou fazer uma coisa mais rápida Vou dividir em dois E simplesmente Está anoitecendo Eu vou deixar aqui Assando a pedra Será que dá tempo de eu ir lá Fazer marcação, cara? Provavelmente não Provavelmente eu não vou conseguir Então Vou dormir Dorme Isso 3, 2, 1 Deixa eu ver aqui Tem monstro Deve ter creeper Com certeza Opa Tem que comer Eu achei bife E... Oh maravilha Bifinho é tão bom Carrinho fica aqui E tijolo de pedra Vamos lá Com a espada na mão Sempre É bom se prevenir É bom se prevenir Ah, troquei minha skin Como vocês podem ver Eu troquei minha skin Tomara que nenhum creeper Vinha por trás de mim E bum E acabou tudo Minha skin agora De um guerreiro Do Aether Fiz um incinerador Vocês estão ouvindo Barulho de lava Vocês sabem porquê? Porque eu fiz um incinerador Porcaria Coloca o capacete Ótimo Cadê o incinerador? Aqui Quando eu não preciso das coisas Eu jogo simplesmente elas aqui Onde vai ser o castelo? Vamos procurar lugar Pra começar a construção do castelo Vai demorar isso daqui Pelo amor de Deus Já sei Vai ser daqui Então Preciso de um espaço aqui Então vai ser mais ou menos É, vai ser assim Aqui Vou começar Dois Então Essa é a marcação do castelo Ele vai ser aqui Vai começar a partir daqui Então Vamos lá Começar a nossa construção do castelo Já dá pra fazer bastante aqui Dá pra fazer alguns Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra Logico, como o inteligente aqui Não planejou direito como ia ser Ficou desse jeito Ótimo Então Então Vinte e oito Já dá pra começar alguma coisa Vocês podem ver Eu não vou construir Com o criativo Porque isso é desonesto Só Colocando aqui Vou fazer só a marcação aqui De como vai ser Droga Esse daqui É só a entrada dele Entendeu Vai ter uma portinha de dois Isso Porcaria Inteligência Aqui Vai vir aqui Nossa Eu estou ruim Pelo amor de Deus Ótimo Coloca um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Dois Então aqui vão ter Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis E aí vem a primeira torre Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Ah é verdade Na verdade são quinze Pra cada lado E faz as torres Então deixa eu limpar aqui o caminho Então aqui tem seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Três Dois Quinze Quinze eu vou ter que tampar esse laguinho Com certeza Sei que são quinze Então isso é bom Isso é bom São quinze Quinze pra cada lado Então É isso Vamos continuar Então tem aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Aqui Aqui para E é só a altura Então aqui Aqui tem Aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Então é só Limpar um pouco Mais Nove Então se quer Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Para aqui Quinze Para aqui É isso E vamos continuar Deixa eu ver se tem mais pedra lisa Feita pelo Cara A festa das lulas Desculpa falar isso Mas sua festa acabou Senhor lula Senhora também vai morrer Quem é a próxima? Opa É você É Você mesmo Acho que pode vir nadar aqui no meu laguinho? Não Não, não No meu laguinho não Que Para que que eu vou querer lã colorida Caramba Já sei Para fazer o chão do meu castelo Que vai demorar Muito Dezessete Dezessete Opa Então vamos lá Uhum Acho que vamos dar nove Certo? Será? Se minha matemática estiver certa Sete 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 Oito 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 Deu nove Sabia Sabe como eu sabia? Por que? Contem comigo Trinta e seis Dividido por quatro É igual a Nove Trinta e seis Tijolos de pedra Então Vamos lá Vamos lá Essa parte aqui Acho que vai ser Completa Pronto Completei a primeira Parte da frente Tem que completar a segunda Aqui Acho que era aqui É Deu certinho Continuar Novamente Vou falar O que vocês estão achando Do áudio Do vídeo O outro Tinha muito ruído Muito ruído E o inteligente Esqueceu de colocar A pedra Pra assar O outro Tinha muito ruído Sei não O que eu posso fazer agora Sei Vou esperar anoitecer E quando anoitecer Eu vou enfrentar Um esqueleto De frente E vou tentar Encontrar Ossos dele É Exatamente Tô com vontade De bater Naquele lobo Não Não vou bater nele Não Olha o que a coragem Faz com a pessoa Olha o que a coragem Faz com a pessoa Aí eu iluminei Lá em cima Fui esperto É Essa porta Aqui não tem nada Vontade De enfrentar monstro Acho que eu vou minerar Mais um pouquinho Opa não Tô começando a escurecer Deixa eu dar uma voltinha Aqui pela vila Onde os vila Descolocam tochas Queria muito saber Opa Aqui na porta Tem uma Será que não tem Aqui tem É minha Aqui tem Também é minha Não tem Eu já entrei aqui É minha Três Ai ai Recolher aqui Algumas Coisas típicas Burro Por que que eu fui fazer isso Coisas típicas Do Minecraft Pra que eu sobrevivo De pão Então Pois é Espero que o som Do jogo não esteja Mais alto Do que o som Da minha voz Por que isso É um problema Está madura Essa aqui Não Ahn Está anoitecendo Então corre 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 Coloca as coisas Logo Coloca as coisas Logo Ih caramba Corre 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 Vamos começar Vamos começar a aparecer monstros Isso vai ser ruim Meu objetivo Meu objetivo era esperar Anoitecer Para pegar Para pegar Esqueleto Para matar esqueleto E pegar ossos Não Está pegando fogo Não porque eu dormi antes de eles aparecerem É isso mesmo Opa Não Tem um pegando fogo ali Morre Morre Zumbi Sei que vai ter Vai ter monstro aqui na frente Cara Não Vai por cima Lucas Algum esqueleto pegou fogo E me dá Sempre andando em círculos Cadê? Tem Creeper 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 Caramba Cadê? Não tem Não tem bicho nenhum Que pegou fogo Aqui não Além daquele zumbi Ah Fiquei com Opa Aqui embaixo Tenho certeza Tem monstro Não Ali era uma Dungeon Onde tem aquelas Aqueles Respawn Points Para eles Algo assim Eu não sei o nome Daquele negócio Daquela caixa com Respawn Aqui só tem um carvão Então Vai nove Dez Dez Deixa eu pegar aqui E fazer mais e mais Seis 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 Sete 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 Oito Oito Pelo menos agora tem um objetivo De jogar Minecraft No Minecraft sobre Vênus Sem ideias Agora tem uma ideia Fazer meu castelo Opa, deu 14 Então dá 56 Certinho Só fazer 56 dividido por Vocês sabem Saber se eu não vi nenhum número por aqui Então agora eu vou Começar a construção de cima A altura máxima que vai ser Eu acho que vai ser 6 blocos Deixa eu ver aqui Contando com Com ele embaixo Então é Deixa eu colocar aqui Terra Então ali tem 3, 4, 5, 6 Então Essa vai ser a altura Oficial Apesar que não 6 não Acho que 7 está bom Quando eu descer Sempre vou levar dano Isso é ruim Preciso montar alguma coisa Já sei 1 Fazer escadas 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 Aqui Aqui Preciso de 7 escadas Assim É Então Preciso de 7 escadas 9 Bom É um número bom Deixa eu guardar aqui Trigo Tem que guardar trigo também Anoitecendo Já Caramba Coisa ruim Opa Aqui ó Mais saco de tinta Isso aqui Fica aqui Isso Fica atrás Isso daqui Que vai ficar aqui Semente Semente Entra nesse lado aqui Ou não Ou não Desculpa Vou ter que sacrificar Uma semente Uma semente Eu tenho que sacrificar Então Vou sacrificar Uma semente Cadê Tchau Vocês me ajudaram muito Me dando De alimento E dane Não acredito Que eu queimei semente Isso daqui Fica aqui Isso daqui Fica aqui Isso Isso Nossa Que bagunça No meu inventário Pra mim Está uma bagunça Então 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 eu posso subir Depois eu posso Simplesmente Descer Subindo Isso Acho que vou fazer uma plataforma Se não me engano Não sei fazer plataforma Sei Assim Isso Você pega aqui Coloca aqui E um pouco aqui E aqui Pronto Agora eu sei onde é Então quando eu tiver alguma coisa completa Eu volto Então eu voltei aqui Depois de muito trabalho Eu consegui terminar pelo menos uma parede Mas uma parede Eu terminei Uma de muitas Uma de É Vão ser Completada a frente Depois eu vou dar a volta E completar a de trás Depois eu vou fazer as duas Pelo amor Eu vou ter muito trabalho Com essa construção Então agora vocês Não precisam ver Porque eu vou terminar Outra parede Opa Eu esqueci que ainda pode ter Creepers aqui fora Olha lá Esqueleto pegando fogo Vamos lá Vamos lá Ah vai dar osso Vai dar osso Vai dar osso Vamos lá Vamos lá Iêê Deu osso Cadê agora um cachorro Perto Será que dois dá Tomara que dois dê Cara Tem dois ossinhos Cachorrinhos Tem mais algum Cachorrinhos Pegar cachorro agora Vamos lá Vamos parar um pouquinho Com a construção E vamos pegar cachorro Apesar que pode ter ainda Creepers E se eu for morto Tem um cachorrinho A mais Senão nunca vou terminar Então essa é a parte 1 Vocês estão vendo na terça Esse episódio não? Eu acho que é na terça Que eu tinha prometido Para vocês Tudo isso foi por culpa Do atraso Do atraso do headset Do headset Entendeu? O headset Chegou só na semana Passada Para vocês Semana passada Para mim é Para vocês terem uma ideia Estou gravando o mesmo dia Do clássico Séries Games Deu O clássico As séries Games Foi gravado nesse mesmo dia Que eu estou gravando aqui Isso aqui Essa altura certa Vou fazer uma decoração Lá em cima Porque vai ficar muito feio Desse jeito Ainda bem que eu fui esperto Você está dando umas travadas tensas Cara É isso Você que acompanhou até agora Foi isso O episódio de hoje E até o próximo episódio Da série Minecraft Sobrevivendo Fui